Meus amores estamos de volta com mais um super babado aqui no nosso canal. Gente, Bruna Marquezine e Neymar anunciam gestação e mostram teste? É isso que nós vamos entender agora. E se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se não é inscrito no nosso canal. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Pessoal, Neymar se mostrou todo orgulhoso ao ver os dois filhos juntos, Davi Luca, de seu relacionamento com Karol Dantas e Mavi, com Bruna Biancardi, em Barcelona. O jogador compartilhou em seu Instagram um vídeo em que mostra o primogênito paparicando a bebê. Na legenda do vídeo o jogador colocou uma série de emojis com corações nos olhos, babando pelos dois pequenos. Internautas ficaram admirados com a cena tocante e foram aos comentários para elogiar a família do jogador. Quem tem filhos tem a mais bela prova do que é o amor. Os nossos filhos são o nosso amor materializado, contou um seguidor. Bruna Biancardi está curtindo dias em Barcelona e tem passado tempo com Karol Dantas. Recentemente elas apareceram juntas fazendo passeio pela cidade. A viagem da bebê ao lado da mãe, Bruna Biancardi, foi organizada pela influenciadora como uma surpresa Davi Luca. Ela, inclusive, compartilhou alguns momentos de sua chegada no local e mostrou a reação do herdeiro de Neymar ao reencontrar Mavi. Pois é gente, Neymar se derrete ao mostrar Davi Luca paparicando Mavi em Barcelona. O que vocês acharam? Já deixe aqui nos comentários sua opinião. Enquanto isso, o que está viralizando nas mídias sociais é que Bruna Marquezine e Neymar anunciam gestação e mostram teste. Pois é meus amores, será que realmente isso aconteceu? Já deixe aqui nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando gente, que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar e Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Ao que tudo indica tudo isso são apenas boatos e especulações por parte dos fãs.